Lázaro, levanta-te e anda! Mais um Gameplay de Android, de volta aqui no canal, esse joguinho que é polêmico, polêmico. Eu vou mostrar para vocês aqui. Fist of Jesus! Vamos aqui. Essa musiquinha é sensacional. Eu vou começar na primeira tela aqui. Vamos começar. Jesus e Judas, eles... Bom, a história bíblica diz que Jesus foi ressuscitar Lázaros e ele voltou à vida, certo? É o que diz a Bíblia. Só que, nesse jogo, Lázaros vira um zumbi. E aí, Jesus junto com o Judas. Tu vai sair daqui com o apelido de Judas. Tu vai ser conhecido no Brasil como Judas, sabe? Tem que matar todos os nubis que estão infestando a terra. Aí ele fala aqui que precisa ajuda do Judas. Só tem um botão de fogo e um botão de poderzinho aqui, ó. Olha só que bonitinho. Até que você bateu na ovelhinha. Olha só. Olha o poder, ó. O poder do peixe, ó. Só que esse peixe aqui ele explode, quer ver? Ou não. Tem um peixe que você joga que explode. Só que ele é um beat'n'up diferente porque ele é de turno. Então... É... Tá vendo? Você mata o que aparecer. Você não tem uma liberdade. Igual os outros beat'n'ups que você vai andando. E aí você... Se passa de nível. Aí eu vou se passa de nível assim, né? Ele vai glorificado. Tem uns treinamentos também. Os poderzinhos que você ganha. Ó. Tá vendo? Você pode... Dependendo de quantas moedas você pegar. Você pode comprar alguns itens. Ou aumentar o soco. Aumentar... A barra de energia. É... Garrões. Tem esse Judas Kamehah, né? Quem vai saber o que que é, né? Compartilha a coleção de 3 relíquias para ganhar o prêmio. Olha só. Tem até uma relíquia aqui que pouca gente confunde, né? Aí você pode aumentar o XP também. Aqui é uma área de treinamento. Onde você pode fazer uns treinamentos e ganhar algumas coisas. Aqui já é as telas. Olha só. Olha o mapa, cara. Ele é interativo. Olha que legal, ó. E a tela pra caceta também, né? Por ser um jogo de... Androide. Essa musiquinha de... Jogo de RPG é... Bacaninha, né? Olha, tá vendo? A cada tela é um turno. Aqui nesse turno você tem que matar 10 zumbis. Então vamos... Matar os... Zumbis. Cara, é um joguinho que não roda em muitas plataformas. No meu celular mesmo não rodou bem. Eu tive que instalar no tablet. Vou dar uma porrada na ovelhinha. Cara, é um jogo. Olha, e tem esse especial do Judas, ó. Que você é seguro de soco, ó. Se os caras deixaram fazer. Olha, o zumbi vai dando paulada. Você que o jogo é resentível. Você já deve estar familiarizado com isso, ó. Agora eu vou matar o zumbi na paulada. Esse jogo é sensacional, mano. Aí você joga peixe. Tem uns negócios explosivos também, ó. Level glorificado. Esse jogo é sensacional. Olha aí a recompensa, ó. Invocar o Kame, especial ataque. Que é o Judas Kamehame. Ou 50 denarii. Deve ser umas moedinhas lá. Vamos pegar o Kamehameha aqui. Esse jogo é sensacional. É controverso. Realmente. Mas é sensacional. Olha aí. Você pode desbloquear alguma tela de treino. Vamos fazer uma tela aqui. Tela de sobrevivência, ó. Vamos ver se eu tenho o peixe que explode aqui. Aqui é pra você. Agora eu vou usar o Kamehameha aqui. Vamos ver. Vamos ver. Sensacional. Esse jogo é sensacional, gente. Ele tá de graça na Google Play e na App Store. Falei porque encostei na galinha aqui, ó. Cara, esse jogo é muito legal. Baixa ele que o jogo você vai se divertir. É um joguinho. Realmente. Mas, olha. É muito divertido e controverso. Esse é o... Fist of Jesus. Gameplay controverso aqui. Gameplay de Natal. E é isso aí, galera. Fique agora com os abraços de Natal. E até mais. Agora é hora dos abraços. Vamos lá. Manda abraços aqui para o James BR, o Thales Brunoro, o Alemão Gamer, ACM Game Lover, Icaro Polidoro, Playstation 1 Mania, Caio Ramos, Luiz The Expert Gamer, House Plays, e o Kira Live HD. Um abraço de Natal para todos e espera aí que o vídeo não acabou. Se você gostou, clique em gostei, clique em favorito, compartilhe o vídeo e inscreva-se. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.